Música Somos de graus desta vida Andavas com perdida Em busca de uma afeição E eu então resolvi Talvez com pena de ti Levar pela minha mão Depois amei-te tão louco De esquecer pouco a pouco As horas mais que passaste E pelo meu braço forte Subiste os degraus da sorte Mas logo me abandonaste Esses degraus Que subiste à minha custa Foram a prova mais justa Do meu amor podes crer Esses degraus Não te queiras erudir Tanto servem para subir Tanto servem para descer Na vida há centos de grau Que são falsos Que são maus E tu tens que os pisar Por isso toma cuidado Que já não tens a teu lado Teus braços para te amparar Mas se algum dia Volta que eu ainda sou Mesmo que te encontrou E te ofereceu O seu amor Esses degraus Esses degraus Que subiste à minha custa Foram a prova mais justa Do meu amor podes crer Esses degraus Não te queiras erudir Tanto servem para subir Como servem para descer O meu amor pode ir Est음 begin Quem divide Para o meu amor É pra que é Por isso toma cuidado